Eu tive um amor na minha vida que não foi pra frente Depois disso aí desisti de papim de pra sempre Daquele dia em diante eu jurei pra Deus Que dentro de um ano namoro nenhum pegava eu Mas eu não contava que a sua boca ia fingir contra a minha E querer me arrastar pra sua vida com a língua Calma aí coração não se anima Um bloco que resolve a nossa vida Eu tô babando ouvindo um áudio sorrindo pro celular Tá na hora de te bloquear Tô de plantão nos seus stories Sondando onde cê tá Tá na hora de te bloquear Eu tô babando ouvindo um áudio sorrindo pro celular Tá na hora de te bloquear Tô de plantão nos seus stories Sondando onde cê tá Tá na hora de te bloquear Eu não vou, eu não vou, eu não vou namorar Pelo amor de Deus, Mayara Quantas vezes cê já me prometeu isso? Cê não tem vergonha na sua cara, não? Mas dessa vez vai Dessa vez vai Pior que eu tô passando pela mesma coisa, amiga Sim Mas eu não contava que a sua boca ia fingir contra a minha E querer me arrastar pra sua vida com a língua Calma aí, coração não se anima Um bloco resolve a nossa vida Eu tô babando ouvindo um áudio sorrindo pro celular Tá na hora de te bloquear Tô de plantão nos seus stories Sondando onde cê tá Tá na hora de te bloquear Eu tô babando ouvindo um áudio sorrindo pro celular Tá na hora de te bloquear Tô de plantão nos seus stories Sondando onde cê tá Tá na hora de te bloquear Eu não vou, eu não vou, eu não vou namorar Eu não vou namorar Quer namorar comigo?